Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, querida, bem bugolinho de café que não tem o que fazer. Mentira. Mas bem bugolinho de café, sempre é bom pra reiniciar o Windows, né? Olha, gente, tem até bala pro meio tapete aqui, creio de Deus, pai. O que significa isso? Sujeira, né? Bom, hoje, Fubá, eu vim aqui pra contar pra vocês finalizar o vídeo das cestas que, olha, nós entreguemos 160 cestas pra sua família aqui na minha cidade. Mas, Fubá, você não falou que era 130? Calma, curiosa. Calma que eu já conto pra vocês. Como diz a Junogueira lá do canal da Junogueira, né? Pegue a pipoca porque tá babado. Bom, enquanto eu vou contando pra vocês, Fubá, eu vou aproveitar também, vou desmontando a árvore de Natal porque ela já tá com a mão na cintura falando assim, viu, eu fui contratada pro Natal, tá quase festa junina, eu tô aqui ainda, então tem que tirar a árvore também, né? A árvore e as coisas do Natal lá do estúdio, tá tudo... O Natal tá aqui ainda. Papai Noel já tá de fé, só de sunga na praia, as rena tudo de biquíni pulando na piscina e a árvore de Natal tá aqui em casa ainda. Mas antes, Fubá, então se inscreva nesse canal, é muito importante que você se inscreva, a inscrição do Cês é importante pra mim, Fubá, não custa nada pro Cês só apertar o dedo, mas pra mim é importante, então não seja coração peludo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo desse canal, ele vai mandar mais vídeo pro Cês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar o Cês que tem vídeo novo e vamo que vamo, querida. De ação da minha árvore, eu tô com dó dela, Fubá do céu. Me espinhocar ela inteira, mas tem que tirar, né? Vai fazer o quê? Sorte que eu não grudei essas luzes de Natal, que sai inteirinha serpentino. Então, no vídeo anterior, Fubá, eu tinha falado que nós tínhamos arrecadado 16.206 reais. Sendo que, só pra vocês explicarem, que agora tem que colocar tintim por tintim aqui pra vocês poderem entender certinho, né? Vamo desmontando que eu vou contando pra vocês, boba. Foi 2.978 reais de arrecadação por Pix, mais 13.228 arrecadado na rifa, Fubá. Isso aqui em Brama, amanhã ninguém mais nem sabe. O Natal que vem tá até assim, ó. Não há quem desembrame. Lembrando que o aplicativo da rifa, que a gente faz a rifa lá, o site, já cobra automaticamente, Fubá, antes de pagar, os 10% de isso, né? Não trabalha de graça, querida, nem relógio trabalha de graça. Porque hoje em dia, se você não colocar uma pilha alcalina no relógio, ele reclama. Ele quer da pilha boa, que parece um comercial. Então, ó, foi vendido 1.502 número, e daí, com os 10% que o site cobra já descontado, o aplicativo liberou pra nós aqui, pra nós pegar, 13.233 reais e 91 centavos. Tirar a estrela também, as bolinhas. Mas daí, Fubá, pra conta, foi 13.228 reais e 91 centavos, porque além de tudo, o aplicativo ainda cobra 5 reais como taxa de TED. Gente, esse povo cobra tudo. Bom, aqui tá o print do aplicativo, comparado com o recepimento na conta, né? Pra não ter dúvida, ninguém desconfiar. E aqui também tá o valor que tinha na conta nesse momento, Fubá. Então, daí, o que que aconteceu? Já tá, nós tava com o dinheiro lá. Eu decidi que eu queria elaborar uma cesta de Natal bem recheada, Fubá, cheia de as coisas, e na medida do possível, uma cesta boa mesmo, que tivesse frango, que tivesse refrigerante, né? Que tivesse doce pras crianças. Que é pras pessoas ficarem felizes mesmo, sabe? Tinha o panetone também, né? Que muita gente tem vontade de comer o panetone, mas como que faz com o preço que tá, né? A ideia, na verdade, era deixar as famílias felizes, né, Fubá? E daí, escolhi as coisas que iam na cesta e pedi pro mercado fazer um orçamento de quanto que ia ficar cada cesta. Um rabo do gato de ranque. Daí eles falaram assim, Essa cesta que eu tinha feito ali, ela ia ter o valor de R$124,00. Só pra vocês ficarem cientes, gente, esse daqui é o print que eu recebi do mercado do orçamento no dia. Ficou em R$127,71 cada cesta. Mas pra ajudar na causa, eles arredondaram tudo pra R$124,00 cada cesta. Então, eu fiz a conta, Fubá. É assim, com o dinheiro que a gente tinha lá na conta e com o preço que ficou essa cesta, ia dar pra comprar 130 cestas de Natal pra distribuir pra família. Mas, aconteceu uma coisa assim. Um rapaz do mercado disse pra mim que eles não trabalhavam com estoque. A minha cidade é uma cidade pequena, diferente da cidade dos seis que tem tudo a todo momento, chega e quem chegar tem. Ele falou que eles vão comprando conforme vai acabando. Vai acabando, eles vão comprando e vão repondo os produtos na prateleira. Então, o que aconteceu? Eu pedi pra ele 60 cestas de Natal, que é o que eles podiam fornecer ali pra mim naquele momento. Que daí deu o valor de R$7.290,00. Mas veja aqui na tela a nota fiscal do pagamento dessa cesta básica e o valor que foi descontado na conta nesse dia. Olha, eu vou guardar todos os laços ainda. Cheio de laços, foi mais linda, né? Quem sabe, eu não sei como vai ser a árvore de Natal do ano que vem, mas quem sabe. Enfim, ainda sobrava, Fubá, R$8.917,03 na conta. E eu ainda precisava esperar um tempo, né? Que era pra eles compram os produtos, repor os produtos na prateleira. Rapaz disse assim, se você tivesse falado antes, com bastante antecedentes, eu já preparava todas as cestas pra você. Mas agora, assim, de sopetão eu não tenho, né? Porque já era quase dia 25, né, Fubá do céu? Eu precisava comprar essas cestas pra turma passar o Natal. Mas enfim, já que nós tava com o dinheiro na conta ainda, eu tomei uma decisão. Ao invés de gastar tudo, o dinheiro em cesta de Natal, eu ia gastar o resto do dinheiro em cesta básica mesmo. Assim, sem o frango, sem o panetone. É, só com as coisas básicas mesmo da cesta. Por que que eu fiz isso? Porque daí, se nós fizesse isso, ia baixar o valor da cesta, ia dar pra ajudar mais família ainda, Fubá. Nossa, mas isso aqui tá grudado, que tá uma catice. Não é o que desgruda esse negócio daqui. Ah, agora vai. Pronto. Olha lá, o desmatamento. Sobrou só a capa do carrapato. Bonezinho do Papai Noel também vai pra caixa. E daí, Fubá, deixa eu ver onde nós estamos aqui. Ah, e vamos lá pro estúdio, então tirar as coisas do Natal de lá. Então, depois de um tempo, Fubá, em outro dia, foi feita uma nova compra de cesta. A gente esperou repor o estoque lá. Dessa vez foi comprado mais 50 cestas básicas. E o valor pago por essas 50 cestas foi de... R$4.557,50. Veja aí na tela a nota fiscal e veja o valor descontado na conta nesse dia também. Que é pra não ter dúvida mesmo, né? Não ter buia. E ainda sobrou na conta, Fubá, R$4.362,66. Só que a entrega dessas 50 cestas que eu tô contando com vocês agora, eu não filmei. Na verdade, Fubá, eu não achei necessário filmar. Porque a filmagem da entrega das cestas do vídeo passado foi uma coisa simbólica. Foi só pra mostrar mesmo pra vocês que existia um trabalho sendo feito. Ai, meu Deus, caiu a árvore na sala. Mas despercou, pulou de porta, ver se era fundo. Ai, meu Deus, só pra ter trabalho. É o que dá fazer as coisas falando, né? Não presta atenção no que tá fazendo. Mas eu vou contando pra vocês mesmo assim. Mas então, voltando. Foi só filmado, Fubá, que era pra vocês poderem ver que tava acontecendo alguma coisa ali, que tava sendo entregue, sim. Todas as pessoas que foram filmadas, eu não cheguei com a câmera ali filmando já. A gente pediu autorização antes de chegar na casa da pessoa. Todo mundo que foi filmado já sabia que ia ter uma filmagem. Eles permitiram primeiro. Mesmo assim que eu não tenha mostrado o rosto delas, eu fiz questão de pedir primeiro pra ir aí se podia filmar, pra depois ir lá. E pense bem, gente, eu jamais teria condições de filmar a entrega de 160 cestas. Mas nesse momento que eu tô com vocês, o total de cestas já tinha sido 110 cestas. Imagina? E na porta de 110 pessoas, sem falar que não é todo mundo que permite. Olha, coitada, a árvore tá tudo espinhocada. Ai, meu Deus, colocar aqui, ó, que eu vou tirando as bolinhas. Olha, a parte de cima dela tá até trouxa, assim. Daí, Fubá, foi passando um tempo, nesse meio tempo, um dos seis aqui no vídeo, quem acompanha aqui o canal sabe, né? Um dos seis me mandou 200 reais pra ajudar na cesta, que até eu pensei que era pra mim, né? Na hora que eu fui ver, era pra cesta. Mas tá tudo bem, eu fiquei feliz do mesmo jeito. O importante é ajudar, né? Então, daí, eu fui lá no banco também e depositei esses 200 reais, que era pra ajudar na cesta básica. Veja aqui na tela pra vocês verem o comprovante do depósito. E por fim, Fubá, foi feita a terceira compra de cesta. Lembrando, pra vocês, Fubá, uma coisa muito importante é que o valor da cesta, ela varia de acordo com os produtos que tem no mercado, a gente vai pedir, não tem uma coisa definida. Tem um dia que tem um sal de uma marca, tem dia que tem um sal de uma outra, tem dia que tem um tempero, tem dia que tem uma outra coisa, entendeu? Então, tem algumas coisinhas que mudam. Daí, no dia da compra dessa terceira cesta, nós tínhamos 4.574,52 reais. Com esse dinheiro que nós tínhamos, dava pra comprar 48 cestas. Então, eu decidi pegar um dinheiro meu e depositar lá na conta mais 167,48 reais, que era pra arredondar, pra comprar 50 cestas, pra ficar um número mais bonito, um número fechado. E foi feito, Fubá. Veja aí na tela também o valor da nota fiscal e o valor descontado na nossa conta aqui. E hoje, vocês podem dar uma olhada que a conta tá totalmente zerada, Fubá. Não tem mais nada, porque tudo que tinha na conta, nós gastemos tudo em cesta. Já fiz uma conta exclusiva pra cesta, pra não confundir nada, não misturar com a minha conta, nada. Todo esse extrato que vocês olharam aqui é uma conta que foi feita exclusivamente pra cesta. Mas no dia que foi comprado a terceira leva de cesta, eu filmei o carregamento lá, eu filmei um pouco da cesta. Veja aí como que foi a filmagem. E o outro, o dono do mercado também, Fubá, foi muito gentil comigo e fez questão de aparecer no vídeo e contar pra nós quantas cestas foram compradas de novembro pra cá lá no mercado dele. Veja ele falando com vocês. Gente, estamos aqui agora entregando pro nosso amigo Fubá mais 50 cestas básicas. De novembro pra cá, tem que informar que o Isai entregou 160 cestas básicas. Um trabalho lindo que ele tá fazendo aqui na nossa cidade. Obrigado pelo carinho que você tem pela população do Coronamaceto e Fubá. Valeu! Obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que ajudou, viu? Essa cesta básica aqui é tudo com o dinheiro da ajuda de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Pra ajudar o município aqui. E por fim, eu também não filmei as entregas, Fubá. Porque o motivo eu já contei antes pra vocês, né? Então, vocês vejam, Fubá, que o que era bom ficou ainda melhor. Nós conseguimos ajudar 160 famílias. De repente, uma família ou outra foi ajudada duas vezes, né, Fubá? Porque passou quase um mês de uma entrega até pra outra, né? Então, pode ser que alguém tenha sido ajudado duas vezes, mas não tem problema nenhum porque a vida da gente não muda uma hora pra outra, né? Às vezes, tá precisando ainda e isso é ótimo. Ainda bem que tinha pra ajudar. O mais importante de tudo é que tinha ali disponível 160 cestas pra ajudar as famílias, Fubá. As pessoas que estavam necessitando. É uma pessoa, assim, que às vezes não tem de onde tirar, não tem pra quem pedir, não tem pra onde correr e nós conseguimos ajudar essas pessoas. Mas, assim, pra concluir o vídeo, então, Fubá, eu quero deixar um negócio pra vocês refletirem aqui. Quando nós ficamos sabendo que tem alguém que tá fazendo uma coisa ruim pros outros, que tem gente que tá roubando, que tem gente que tá fazendo maldade, quando nós ficamos sabendo que alguém tá fazendo uma coisa errada, tudo nós acredita e já vai logo compartilhando. Nem questiona nem nada. Só vai compartilhando. Você viu o que o fulano tá fazendo? Olha só o que ele tá aprontando aqui. Mas, por outro lado, Fubá, quando nós ficamos sabendo que tem alguém fazendo uma coisa boa pros outros, nós duvida. Nós falamos, mas será que ele tá mesmo? Será que ele não tá roubando por trás disso? Será que ele não tá mentindo pro povo? Nós duvida da bondade dos outros. Além de nós duvidar, nós ainda plantamos dúvida na cabeça de outras pessoas. Por que será que as coisas são dessa maneira, né? Por que que na nossa vida é mais fácil nós achar que uma pessoa tá mentindo, tá fazendo coisa errada, tá roubando, do que acreditar que aquela pessoa tá fazendo coisa boa? de acreditar que aquela pessoa simplesmente tá ajudando? Por que será que as coisas é assim, né? Porque quando eu pedi ajuda do 6, Fubá, em nenhum momento foi pra querer ajudar com o dinheiro do 6. Na época, eu tinha um computador de 5.500 reais, como vocês sabem, e eu podia vender esse computador e gastar esses 5.500 em cesta e ajudar a família. Mas daí eu pensei, se eu fizer essa rifa, eu posso pegar esse dinheiro e aumentar. E junto, nós aqui, eu e tudo 6, nós podemos ajudar mais família ainda. Eu jamais, Fubá, em momento algum, eu pensei em abusar da bondade do 6, de aproveitar do 6. O que eu fiz, a minha intenção, foi pedir pro 6 se juntar comigo, pra nós juntos, fazer um bem maior. e me doeu muito ser questionado na internet, viu? Me machucou muito que alguns dos 6 tenham duvidado de mim. Mas, Fubá, vou ser sincero com vocês, já passou. Já deixei pra trás, porque pra ser bem sincero, Fubá, isso não é o mais importante. Não importa se eu fiquei triste, não importa se alguém falou de mim, não importa se alguém duvidou de mim, não importa quem tá certo que tá errado, Fubá, isso já passou. Vocês passem por cima disso, esquecem esse assunto, já faz parte do passado, porque o mais importante é que nessa história toda, 160 famílias foram ajudadas. Então, é o sorriso de cada pessoa dessa que recebeu a cesta na casa, que deve ser o destaque dessa história toda, né? Que é o que nós temos que lembrar. Então, muito obrigado por todos vocês que me ajudaram de alguma forma, muito obrigado vocês que compartilharam a rifa pra pedir mais ajuda, muito obrigado vocês que confiaram em mim, muito obrigado mesmo, gente, por acreditar em mim, porque é graças a esse ato de acreditar que nós pudemos ajudar. Então, eu fico muito feliz, Fubá, e poder ter ajudado, né? Deus abençoe o coração de cada um dos seis, Deus ilumina a vida de cada um dos seis, quem estiver passando por dificuldade, põe na mão de Jesus que há de dar certo também. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por através dos seis e com a benção de Deus ter ajudado todas essas pessoas. O sorriso de cada pessoa que recebeu a cesta, Fubá, não há dinheiro que pague. E isso é o mais importante pra nós. tchau, Fubá. Um beijo do coração dos seis, até o próximo vídeo, viu? E sorria sempre! Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau.